Nascido em Ostrasby, Ostergotland, Suécia, em 8 de agosto de 1879, meu pai era jardineiro. Por serem crentes, meus pais procuraram desde a minha infância ensinar-me os caminhos e preceitos do Senhor. Quando eu ainda era bem pequeno, ia à escola dominical, da qual meu pai era dirigente. Aos 11 anos de idade concluí o curso primário e comecei a ajudar meu pai no ofício de jardineiro. Continuei nessa atividade até os 19 anos. Eu era um menino de apenas 9 anos de idade quando sentia chamada de Deus na minha vida. Sentia-me atraído por Deus de uma forma especial e costumava orar muito. Às vezes reunia outras crianças comigo e orava com elas. Porém, com 12 anos de idade desviei-me do Senhor e tornei-me um filho pródigo. Caí profundamente no pecado até os 17 anos, quando o Senhor outra vez me chamou. Isso aconteceu em 1896. Eu resolvi ir ao culto de vigília de ano novo e entregar-me outra vez ao Senhor. Fui com meu pai para esse culto e fiz o que havia resolvido. Aleluia! Neste tempo eu tinha enviado uma petição para entrar como voluntário na escola de guerra. Mas Deus me dirigiu para não seguir esse caminho. Além do mais, eu sentia medo de não poder permanecer como crente seguindo a carreira militar. Aos 18 anos fui batizado nas águas. Isto aconteceu numa igreja batista em Oraca, Smaland, Suécia. No mês de março ou abril de 1897. Neste mesmo ano tornei-me sucessor de meu pai no trabalho da escola dominical. Isto aumentou muito a minha necessidade de Deus e de sua graça. Ainda neste ano, em 14 de julho, li numa revista um artigo sobre as grandes necessidades e sofrimentos de tribos nativas no exterior. O que me fez derramar muitas lágrimas. Subi para o meu quarto e ali prometi a Deus pertencer-lhe e por mim a sua disposição para a honra e glória do seu nome. Orei também insistentemente para que ele me ajudasse a cumprir esta promessa. No mês de outubro realizamos uma festa para levantar dinheiro a fim de ajudar um irmão que ia sair para o campo missionário como evangelista. Tudo o que eu tinha nessa oportunidade eram seis coroas. E eu as entreguei como oferta. Quando voltei para casa depois da festa, senti uma alegria imensa. E ouvi uma voz que me dizia, tu também irás ao campo de evangelização da mesma forma que o milho. Fiquei um ano mais no meu trabalho, mas sempre participando dos cultos, testificando e tratando de ganhar almas para Jesus. Continuei à frente da escola dominical até o fim de outubro de 1898. Depois de muitas orações dos irmãos, fui para uma escola bíblica em Gotabro, Marque. Os dirigentes daquela escola eram os pastores Emílio Gustavson e Grau Seucius.j.a. Kirsted, nunca mais na minha vida recebi uma instrução bíblica tão profunda como aquela. O pastor Kirsted nos quebrantava completamente com a palavra de Deus. Ele nos tirava tudo, tudo, até que ficássemos inteiramente aniquilados como pode ante dos pés do Senhor. Depois vinha o irmão Gustavson com o óleo de gileade e sarava as feridas da alma, alimentando nossos corações famintos com o melhor trigo dos celeiros de Deus. Oh! Que tempo aquele! Fez-me bem pelo resto de toda a minha vida. Aquela escola bíblica durou somente um mês, porém me foi de grande bênção espiritual. Eramos 55 participantes, homens e mulheres. A escola fazia parte de uma federação evangélica que tinha o objetivo de ganhar almas para Cristo. Uns 15 alunos foram enviados como evangelistas. Saímos dois a dois, juntos, e nos deram somente o dinheiro para a passagem até o lugar de destino. O meu companheiro tinha quatro anos de experiência como evangelista. Chamava-se Söderlund. Tínhamos de confiar no Senhor quanto ao suprimento de nossas necessidades materiais. Enviaram-nos à província de Skane, que foi o nosso primeiro campo de trabalho. Inicialmente, fomos à província de Vastergotland e realizamos cultos em alguns lugares. Quando chegamos a Tidaoum, ainda na nossa primeira semana em Gotabro, adoeci de papeira. Muito enfermo, sonhei que tinha morrido e que meus pais tinham vindo para o meu enterro. No sábado à noite, os crentes da casa onde eu estava oraram por mim. O resultado foi que na segunda-feira eu estava curado. E assim pudemos continuar a nossa viagem. Glória a Deus! Depois de visitar alguns lugares, chegamos ao nosso destino, situado a alguns quilômetros de Svedala. Ali seria a nossa base de atuação. Daí viajávamos a diferentes lugares na província de Skane e testificávamos do Senhor Jesus. Em Rominion, Svedala, encontrei um servo de Deus que demonstrou-me muito amor cristão. Numa aldeia de pescadores, onde realizamos cultos. Enquanto estávamos com um irmão muito velho cantando o hino Jesus, faz-me sereno e satisfeito. O céu se abriu sobre nós e sentimos uma imensa alegria que transbordou os nossos corações. Na primavera seguinte, voltei à casa de meus pais e trabalhei por um tempo no jardim do Palácio Real de Drotiningom. Naquele verão eu disse ao Senhor que se fosse da sua vontade que eu saísse outra vez como evangelista. Que ele me guiasse. Eu estava esperando a direção do Senhor quando recebi uma carta de outro evangelista. Convidando-me para ajudá-lo na realização de cultos em um lugar não muito distante de onde eu estava. Eu não conhecia, mas senti que aquele irmão desejava que saíssemos juntos para o campo de trabalho no outono. Enquanto estava indo ao seu encontro, eu disse ao Senhor, ceda a tua vontade que eu acompanhe esse irmão na obra evangelística. Que ele faça o convite. Antes, eu não falarei nada. Pois bem, depois do culto, ele me perguntou se eu não desejava acompanhá-lo como evangelista. Era a confirmação de Deus. E eu aceitei. Viajamos no dia 1º de outubro. Fomos primeiramente à província de Ostergotland. Onde trabalhamos durante todo aquele inverno. O Senhor estava conosco. E nos abençoou de tal forma que vimos muitas almas renderem-se ao pé da cruz. Glória a Deus. No mês de fevereiro fui convocado ao serviço militar e me apresentei em Soderkoping. Depois de despedir-me de meus pais, fui para Maslat. E ali iniciei o serviço militar. Que durou 68 dias. Éramos cerca de 1.600 homens. Mas havia somente uns 20 jovens crentes. Deus me ajudou a testificar aos meus companheiros. E certa vez preguei numa capela cheia de soldados. Ao concluir o serviço militar, voltei para a casa de meus pais. Trabalhei então como jardineiro em diversos lugares perto de Estocolmo. Continuei testificando durante cultos em diversos lugares. E ajudando meu pai na jardinagem.